O Brasil mantém o ritmo de queda das médias e casos de vítimas da Covid-19. Mais de 56% da população está imunizada. São quase 156 milhões de pessoas vacinadas com a primeira dose e mais de 119 milhões e 500 mil com a segunda ou a dose única. A dose de reforço alcançou 10 milhões de pessoas. Na manhã de hoje, o país recebeu mais um carregamento com lotes do laboratório Pfizer, vindas da Bélgica. Foram 2,8 milhões de doses no 15º lote do segundo contrato com o Ministério da Saúde, que prevê um total de 100 milhões até o final do ano. O número de infectados no país se aproxima de 21,9 milhões. São mais de 609 mil vítimas, com grande queda nas médias diárias. O número de pacientes em acompanhamento voltou ao patamar de 200 mil. E são mais de 21,7 milhões recuperados, segundo o Ministério da Saúde. O número de pacientes em acompanhamento voltou ao patamar de 200 mil.